E por falar em chuva, o temporal que caiu no início da tarde de ontem aqui em Três Lagoas causou estrago em vários pontos da cidade. O repórter Isael Espíndola percorreu algumas regiões e conta pra gente agora um pouquinho desses estragos. Vamos acompanhar. Várias árvores vieram ao chão após o forte temporal que caiu no início da tarde de segunda-feira. Os ventos, que chegaram a 63 km por hora, deixaram um rastro de destruição. O corpo de bombeiros recebeu vários chamados em diversos bairros de Três Lagoas e tiveram muito trabalho para retirar as árvores que não resistiram ao temporal. No Jardim Guanabara, esta árvore caiu no muro da casa da dona Danúbia, destruindo o muro e a antena parabólica. Ela nos conta o susto que levou. Foi mais ou menos por volta de umas duas horas da tarde, eu estava aqui em casa, sozinha. Aí eu escutei um barulho no que eu abri a porta, a árvore havia caído sobre o muro, no entanto, destruí a minha parabólica, o beiral da minha casa, o muro do vizinho. Deu muito medo? Com certeza. Foi aterrorizante. Agora, ainda bem que foi só prejuízos materiais, ninguém se feriu. Graças a Deus, não. De acordo com a Estação Meteorológica Uniderpe, em Anguera, o temporal durou 18 minutos, choveu aproximadamente 18 milímetros e houve queda de 244 raios em Três Lagoas. Na rua Coronel João Figueiras, esta outra árvore não resistiu às rajadas de vento e também caiu sob a fiação elétrica, deixando boa parte do bairro Santos Dumont sem energia elétrica. Os ventos chegaram a 63 quilômetros por hora no início da tarde de segunda-feira aqui em Três Lagoas, causando vários estragos pela cidade. Aqui na rua Coronel João Figueiras, esta árvore caiu sob a fiação elétrica. A região precisou ser interditada para não acontecer um outro acidente. E mesmo com a área isolada, teve gente que não respeitou o risco de levar uma descarga elétrica e transitou normalmente no local. Na praça Amstabit, mais sinal de destruição. Segundo o coordenador municipal de defesa civil João Luiz, o temporal causou bastante estragos, mas sem vítimas. O que nós constatamos foram várias árvores caíram aqui na praça, atrás da Maria Fumaça aqui também. Muitos fios elétricos foram rompidos e quedas de energia em virtude disso. De acordo com a companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica, houve a falta de energia em diferentes pontos da cidade, foi causada pela queda de uma árvore na rede de abastecimento. O coordenador municipal da defesa civil faz um alerta para os novos episódios de temporal em Três Lagoas. Essas rajadas, elas são, assim, surpresas, né? Nós estávamos aqui no centro, estava chovendo, de repente nós sentimos a rajada de vento. Então as pessoas devem ter cuidado. Não deixe carro embaixo de árvore, entendeu? Pode cair, pode cair sobre o seu veículo. Evite ficar embaixo de árvore se estiver chovendo. Em casa também ter todo o cuidado com relação a isso daí. Se tiver um galho que está podre, que está arriscando de cair, já veja para podar essa árvore, para tirar ali, para evitar um risco maior. De acordo com a previsão do tempo, essas fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento podem ocorrer até o final do verão. De acordo com a previsão,